O Parlamento Grego aprovou no sábado o Orçamento Geral do Estado para 2014 e não teve o aval da troika de gredores levando a oposição a apelidar a lei de virtual. O Orçamento do Estado Grego para o próximo ano prevê uma redução de 3,1 mil milhões de euros nas despesas. A economia grega ajustou-se a um ritmo rápido e de forma decisiva. Mais importante ainda, 80% do percurso do ajustamento fiscal foi percorrido para que a dívida pública se torne sustentável. Nunca este país nos últimos 60 anos se encontrou na situação em que está hoje. Não há dúvida que o resgate não é o documento mais feliz, como o senhor a se tornar a se lhe chamou, mas, pelo contrário, destruiu a Grécia e ficará na história como uma tragédia. A lei orçamental obteve 153 votos a favor dos deputados da coligação governamental conservador-socialistas, 142 contra e uma abstenção. O Orçamento da Grécia para 2014 não recebeu a aprovação da troika e poderá ser sujeito a retificações nos próximos meses.